E aí galera, beleza? Olha só esse triângulo aí bonitão no peito, né? Quem tá ligado tá sabendo Aí é o encontro de uma criança ali com uma androide Vai até a Pinturas Bell Bom galera, me encontro aqui de volta com esse jogo que era exclusivo pra PS4 Detroit Become Human Desta vez sim em ultrawide, 2560x1080 puro Tela completinha, eu consegui resolver o problema Na verdade no outro dia depois do lançamento eu consegui tipo um patch Que eu consegui desbloquear o ultrawide Aqui a gente o negócio é sinistro, a gente é sinistro, mano E bom, eu tô controlando esse androide Quem viu o primeiro vídeo sabe como começou, então não vou ficar falando muito Aqui parece que são Alguns androides fazendo trabalhos ali, ó Jardinagem, outros ali com uma babysitter Ali na frente parece que é um preparador físico Então os androides fazem diversas tarefas Isso em 2035 Então o androide, eles Óbvio que a gente tem um certificado puro, né Ele segue ali O cara, falou pra ele que tava bem Que tava correndo A cidade muito bem trabalhada Os gráficos são muito bonitos Androide trabalhando Aí você vê que tem dois androides trabalhando na tubulação ali Um naquela máquina ali de quebrar E a outra fazendo alguma tipo de soldura E na frente ali não é um androide, é um humano que tá ali supervisionando Beleza Aqui a placa diz para banir os androides Estão arruinando o país Uma pessoa aqui Aparentemente desempregada Reclamando E entra aquele paradoxo, né O androide eles tem na testa Uma marca ali Um símbolo, né Na parte temporal direita Passou um pouquinho aqui, meu amigo Do Da faixa de pedestre Pedestre, tá Taxista aí Cuidado, hein Você é multado Segura o botão direito para usar o GPS Aí o GPS me indica até onde eu tenho que ir São 63 metros Ele tem uma visão ali Que eu posso ver as coisas mais ou menos marcadas no mapa Triângulozinho, marca na testa É, meu amigo Fábio Que que tu me diz, parceiro Grande pastor Fábio Amante da tecnologia Tá pra trazer um Alexia pra casa dele Ele falou, né Daqui a pouco tem como Alexia na casa dele Ficou de emprestar a Alexia quando chegar pra ele Pra que eu posso fazer aqui uma demonstração pra vocês A nossa assistente virtual É, o futuro que está mais presente do que nada Eita, quem é esse cara aqui? Eita, eu lhes digo Vai chegar o dia Em que nós ainda pagaremos o preço Por nossa arrogância Neste dia Vamos ter que explicar nossos atos De idolatria Eita, nós Por que me olha assim, demônio? Ui Eu sei o que você é Consigo ver a verdade Você é aquele que vai trazer a desgraça Você é aquele que vai destruir Detroit É um androide Criamos os androides como escravos Mas estão se tornando nossos donos Não podemos mais viver sem eles Estão em nossas casas, nas escolas, nas fábricas Tomam nossos empregos Cuidam das crianças Eles cuidam dos idosos Não podemos mais viver sem esses escravos Obedecendo nossos desejos egoístas Nós vivemos mais com máquinas do que com nossa gente A tecnologia É nosso Deus agora Ela deveria servir aos homens Mas está se tornando dona da nossa gente Androides são do mal O homem tenta imitar Deus Criando a vida Mas que tipo de vida é essa? Vida de plástico e metal? Uma vida sem alma Uma cópia fraca do nosso Criador As máquinas estão nos mexendo Elas aguardam na escuridão Pelo momento certo De nos substituírem Está escrito Temos que nos preparar Para a chacina E sem razão Ataquemos os inocentes De sub Cara, eu estou parando para ouvir esse cara aqui Porque ele está falando É um tema É uma visão meio caricata De um Seria de repente Um religioso Mas um fanático Gritando Chamando-se todos de pecadores E tudo mais Só que o tema é muito pertinente Quem já sabe Está sabendo Que lá no São Paulo já tem E na Europa Em muitos lugares As lojas autônomas Autônomas Está para vir aí Já estamos engatilhados Na quarta revolução industrial Então a tecnologia artificial A inteligência artificial está entre nós E nós, como ele falou Não somos escravos Mas poderemos ficar escravos Em qualquer momento Uma certa dependência A toda essa tecnologia E esse jogo Aborda muito bem esse tema Então vamos ver aí De que forma o aborda Se é uma forma De uma forma De uma aborda De uma forma agradável Lúcida Ou de uma forma Enfim Tendenciosa Para alguma coisa A gente vai jogar A gente vai ver Mas muito interessante Os diálogos Nesse jogo São muito Interessantes Para a gente Prestar atenção Jogo 2038 Mas cara Cuidado Estamos bem perto De muitas coisas Acho que é aqui Que tem que entrar Então pegue a encomenda Manda para estar aqui Com o mouse Fazer uma meia lua Com o mouse Acho que é assim Beleza Outro Android Está na recepção Então você já vê Que aqui É um Android Pegando a encomenda E o outro Na recepção Não tem humano Vai mandar conectar Conectar aqui Ele usa Ele usa A digital De uma forma Que não tem Porque ele é um Romano Android Número 847 Total de 63,99 Por favor Confirme o pagamento Aí ele paga Com Com Esse símbolo Aí Que está na testa Aí segura F Ele vai pagar O outro Também recebe Cara Transação Concluída Aí eu já venho Aqui com o mouse Faço uma meia lua E retiro A encomenda Ele já saiu Controlando o Android Já posso sair Os gráficos São sensacionais A jogabilidade É muito boa A ambientação Então nem se fala Parece um filme Que com o Control L Eu posso mudar De câmera De ângulo De câmera E A Quantum Dream Acho assim Que é o nome Dessa empresa Fazem jogos Desse tipo Não digo Com essa temática Mas De jogo Cinematográfico A borrada Muito inteligente Com diálogos Com roteiros Muito bem feitos Aí eu consigo Controlar Aqui o GPS Ali tem Alguma coisa Acontecendo Vamos dar uma olhada Aqui Muitas pessoas Aqui Tomais Um cara Tocando violão Parece que não é Um ser humano Não é um Android Humano Música Tocada por Humano Ou Humano Muito bem bolado, hein Muito bem bolado, muito da hora Olha os reflexos no chão, galera Como refletem no Airway Tracing Mas é um trabalho muito perfeito Reflete muito bem aqui Máquinas, senhoras e senhores Deveriam nos servir E não nos substituir 35% de desemprego Milhões sem trabalho Nós vamos fazer alguma coisa? Cadê o trabalho? Chega de androides Vamos proibir androides Já O que queremos? E quando queremos? Já O que queremos? E quando queremos? Já O que queremos? Bom, ali já é uma manifestação De pessoas reclamando, né Eles querem trabalho Querem emprego Querem parar com os androides É um índice de desemprego altíssimo Os androides Tomam nosso lugar Abaixa os androides Máquinas Senhoras e senhores Deveriam nos servir E não nos substituir 35% de desemprego Milhões Sem trabalho Onde acha que tá indo, Sukata? Hein? Não zoa Aí, galera Olha só Tem uns cabeças de lata aqui Olha só esse filho da puta Rouba nosso emprego Mas não consegue nem ficar de pé Isso Pega ele Derruba o que? Derruba o que? Eu tô de pé Vou fora É ele É ele Isso Isso Acaba com ele Acaba com ele Vá Ladrão de emprego Manda segurar o que? E ficar por todo o E Você merece Já não vai dar lugar nenhum Vamos acabar com essa sua cara É, que desperdício Manda Ok Acabou o show Larga ele Deixa a gente acabar com esse puto Se danificar Eu vou ter que multar você Eles vão roubar o seu trabalho Você não vai gostar Ok Anda, circulando Androides, roubam os nossos emprego Temos famílias para alimentar os Androides Todo o nosso lugar Abate os Androides Vá Seguindo Seguindo Esperado pelo ônibus Depois aconteceu aquela tretinha ali O cara ficou bolado Tentou agredir o Androides aqui Mas vambora Apertei o F Manda segurar o F Cara, e outra Wide É outra realidade Poder ver que eu jogo com a tela aberta Padrão do monitor Já tem um ônibus especial só para eles Então aqui eu já posso apertar para frente E entrar Tentou agredir o F Então como a gente viu no final do outro vídeo A gente pode ir em uma loja Comprar o Androides E ele vai ter vários papéis Vários estilos De Enfim Situações Várias situações 5 de novembro de 2038 As 4 de 53 É aquela Androide Que aquele cara escolheu no final do vídeo que a gente gravou Que ele escolheu uma Androide Acho que ele recuperou o Androide Estava com problema Levou para poder fazer uma manutenção Se não me engano Parece que o cara já mora Numa parte mais pobre da cidade E aqui É mais uma situação A gente vai sentir Acho que na pele De várias situações Do jogo aqui Eu mexo com o mouse Eu abro A porta Várias situações diferentes Eu acho que é essa a ideia De mostrar por diversos ângulos Diversas formas diferentes O jogo Use a seguinte tecla Para trocar De ângulo Do ângulo da câmera Então siga o Toad Então beleza Ali eu posso apertar o que? Está tendo uma obra lá No fundo Agora estou controlando Uma Androide AX400 Você ficou duas semanas No concerto A casa está uma zona Você cuida da casa Lava roupa Cozinha para a gente E também toma conta da Que merda Onde essa pirralha se enfiou? Alice Alice Ah, senta aí Essa é a Alice Você cuida dela Faz o dever Banho Essas coisas Entendeu? Sim, Toad Começa aqui embaixo Depois limpa lá em cima Bom, a casa é bem zoada Segura o botão direito Para examinar o seu ambiente Ambiente do mouse aqui Então Aqui ele faz um escaneamento Do que Posso fazer Não é bem o que eu vou fazer Mas eu posso fazer O que eu quiser Que eu tenha uma liberdade E dependendo do que eu vou fazendo As coisas vão acontecendo De uma forma legal Ó, ó o comando de voz Que ele usou Já tem nas TVs de hoje Comandos de voz Ele mandou ligar a TV falando Aí eu seguro o que E eu consigo ver Tem uma TV curva Deve ser 30k É Eu apertei o que? Fiquei segurando E fiquei vendo Aí ele ficou meio bolado Mas se eu não apertar Ó, esse robôzinho já existe também, tá? Já vi esse robôzinho Nas festas da vida Ele faz uma limpeza Um aspirador Cara Muita coisa já existe Tem um pôster Ok Posso lavar aqui o prato Acho que tem que recolher as coisas Primeiro, será? Vamos ver Recolher o lixo É Talvez Depende do que precisa Limpar a mesa de centro É O mesmo lugar Você já sabe onde Certo Pegar Leve o lixo para fora Então vamos lá Vamos levar o lixo para fora Aqui tem É A Tentativa de créditos Negados O cara está bem Bem quebrado Esse maluco aqui Esse cara vai dar problema ainda Com certeza Bom, aqui eu vou Jogar o lixo Fora Tarefas urgentes já foram Concluídas Aparentemente Aparentemente parou Um ônibus ali Apresente-se Ao Todd Já adiantei as coisas por aqui Eu vou lá pra cima Faz o que tem que fazer Eu não me enche o saco Aparentemente o cara parece ser Algum tipo de Cara bem esquisito Não vou nem falar o que ele está fazendo ali Mas está bem estranho Eita papai do céu Não façam isso meu amigo Meu Deus do céu Esse cara vai dar problemas ainda Tem menina aqui Eu vou ver se eu consigo falar com ela Aqui aperto um e pego o brinquedo Brinquedinho bonito Não Qual é o nome? Ela está bem no canto dela Bom Faxina o andar de cima Vamos lá Bem devagar Bem no ritmo De que ser Gráfico dos gráficos Os gráficos são muito bonitos Faxina o quarto de Todd Faça a cama Arrume a bagunça Mais e mais Mais e mais Quando fica em amarelo Quando fica em amarelo É um sinal de atenção De alerta Confusão Eu não sei ainda Identificar quando fica amarelo Quando o outro robô estava apanhando Ficou a marca que está em azul Em amarelo Não sei se é uma atenção Eu não sei A mão é apertar o shift Segurar o shift Não é shift Ah tá Shift e os dois botões do mouse Para cima Um pouco mais Um pouco diferente Sim Legal posso mudar aqui os canais Outros 225 mil empregos Eliminados da economia americana Em outubro De acordo com o ministério do trabalho Aumentando o desemprego Para 37,3 A presidente Wallis Se pronunciou na abertura De uma nova fábrica Da CyberLife Milwaukee No evento A presidente elogiou A contribuição da empresa Para a economia americana Ela também anunciou Que o ministério da defesa Vai adquirir 200 mil androides De combate Após o aumento Do orçamento militar Deste ano É né Faz parte Cheio de bebidas Garfas vazias Ela ficou um tempo Afastada Para conceito Como ele disse E o cara ficou Uma bagunça terrível Dependendo da ordem Que eu faço as coisas Acho que podem mudar Alguns A seção extra Para relativos Que você desbloqueou Cara que legal Essa revista Cara Ela é meio Caraca que da hora Ela é uma revista Olha que maneiro Diferente Diferente Deixa ela aqui em cima Dar continuidade Sai da frente Ele trata o cara Ele trata ela como um lixo O cara trata todo mundo como um lixo Na verdade Na verdade Por enquanto Está mostrando bastante O lado De como É injusta Como o homem é injusto Exatamente com as máquinas Aqui ela se enxerga Para você ficar Deu para olhar no espelho Como os homens usam A máquina De uma forma Totalmente Fria Não sei se vai ter Alguma revolução Algum tipo de De conflito Entre homens e máquinas Só jogando Para saber Aonde que isso vai levar Mas como ela também Não tem sentimentos Aparentemente não tem E fica apertando o S Várias vezes Aparentemente não tem sentimentos Apesar que no início do jogo A gente viu Aquele androide Meio surtado Lá Viu pensando Que ia ser traído Sei lá Trocado E cometeu Aquela chacina Então Eu não sei até onde vai A IA deles Ela é bem compreensiva Muito inteligente A forma de interagir Vai ser tão ser humano Pelo jeito Ela deve ganhar Confiança Alguma das coisas Deve ser ganhar Confiança Dessa criança Beleza Beleza A criança brincando Mais de novo O shift Mas já sei Como é que é Tranquilo Destranquei Se desbloqueou Um diálogo Uma ação Geralmente vantajosa Isso pode me servir Pra poder falar Com a Alice Fato amigável Desdiplomática Amigável 2 Tenho certeza Que iremos amigas Antes do meu reset Podemos ser amigas Outra vez E quanto a sua mãe Ela chega logo em casa? Seu pai disse Que você escolheu Meu nome Cara É legal Como você escolheu? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer Onde gosta de ir Sua comida favorita Isso me ajudaria muito Já consegui desbloquear ali Feito um bom diálogo E algo Mais uma vantagem A gente consegue Então a gente trabalha o psicológico De uma forma que seja Fantajosa Pra poder dar Um resultado Peça novas Instruções A TOD Então tem que ir no TOD Pedir novas Instruções O que está fazendo? Eu Estou brincando Está brincando Sei o que está pensando Que seu pai É um vagabundo Hã? Um merdinha? Não arruma emprego Não cuida da família Acha que eu não tentei Fazer tudo dar certo? Não adianta Alguém sempre tem que aparecer Pra foder com tudo Sei o que você pensa de mim Você me odeia Você me odeia Você me odeia Não é? Fala Você me odeia Credo O que eu estou fazendo? Desculpa, querida Sinto muito Desculpa Você sabe que eu te amo Não sabe Você sabe que eu te amo Bom, vamos ver o que vai dar nisso Bom, terminei a faxina Eu consegui bons resultados aqui E esse lapso aqui Eu não liberei Não sei o que faltou fazer O cara descobre uma forma de descer Eu desbloqueei Mas houveram duas lapso aqui Que eu não alcancei Sempre falta algo Aqui faltaram vários Bem-vindo a casa Então assim É bem interessante Porque o jogo te leva A várias situações Mas vamos dar continuidade E ver 5 de novembro de 2038 Para onde que vai Com quem vai E como será Eu acho que eu vou continuar Com o robô Masculino Com outro androide Muito legal Acho que o jogo vai ser Contando a história De várias situações Pelo menos De dois personagens Até então Não sei quantos personagens devem ser Então deixa o pacote O gráfico É demais No PC ficou Aí ele se vê no espelho Ok Já deixei o pacote Será que ele é o dono Disso aqui tudo? Então Cuide do car Acorde o carro Não andar de cima Beleza Esse aqui ele era o dono De tudo Eu vou ligar o Vsync Galera Porque está dando quebra Às vezes na tela Isso é porque O FPS deve estar muito alto Deixa eu ligar o Vsync Beleza O FPS deve estar muito alto E deve estar passando 144 Hz Que o suporte é o monitor Deve estar 170 180 FPS Então dá aquela quebra Imperceptível Mas eu que estou jogando Já E tenho essa visão Um pouco mais crítica Quem tem na verdade Não somente eu Percebe Já não tem mais quebra Parece tipo um museu Uma porta com sensor Abra as cortinas Toda E o carro Parece que ele É um deficiente físico Cara Deixa eu dar uma olhada Uma cadeira de rodas Ali Ela Bom dia São 10 da manhã Tempo parcialmente nublado 12 graus Celsius 80% de umidade Com forte possibilidade De chuva à tarde Parece o dia perfeito Para ficar na cama Eu fui buscar a tinta Que você encomendou Ah sim Eu me esqueci Essa é a grande Diferença entre mim E você Não é Marcos Você nunca esquece De nada Então Peixe para ele dar o remédio Me dê o braço Por favor Cal Não Cal Obrigado Acabei de abrir os olhos E já tenho que ficar Sentindo dor Humanos são máquinas Tão frágeis Quebram com facilidade Todo esse esforço Para continuar vivo Ei O que houve com suas roupas? Ah não é nada Eram só alguns manifestantes Nas ruas Que bando de idiotas Eles acham que podem Interromper o progresso Agredindo androides? Espero que não tenha Te machucado Ah não Eles só me empurraram Cal Eu tô bem Ok Eu vou te levar Para o banheiro agora Aqui eu tô segurando o que? Apertar para cima Com o mouse Ah tem que segurar Os dois para cima Tem que manter Os dois segurando Bem legal né E essa percepção Que tem esses jogos Cara Que eu acho legal Porque Não é só apertar um botão Tô dando banho no carro Não é só apertar um botão E sim também É como Você interage Né Eles sempre conseguem Achar uma forma De fazer a gente interagir Que a gente De uma certa forma Sinta o movimento Ou como está fazendo O que está fazendo De uma forma tão Diferente né Dando botões É muito legal Bom aqui eu já Cal foi acordado Leve a mesa de jantar Coisa especial na agenda Hoje É Tem a inauguração Da sua retrospectiva No museu de arte moderna O diretor da galeria Deixou quatro mensagens Pedindo para confirmar Sua presença Eu ainda não decidi Vamos decidir Mais tarde O que mais? Sai de jantar Sai de jantar Sai de jantar Lá embaixo Será que desce por aqui Alguma coisa? Então eu estou aqui Só descobrindo Onde eu tenho que ir Mas acho que é lá Aquela Eu gostaria de tomar Meu café Antes do meio dia Se for possível Então vocês podem ver De uma perspectiva De vários ângulos Como é que é A situação Como é que vai ser Esse cara aqui Vamos ver Ah É muita tecnologia Meu amigo E eu estou controlando O Android Então eu não posso ficar Parado olhando Porque senão As coisas acontecem Vamos lá Vamos continuar Então vocês podem ver De diversos ângulos Diferentes Como é a situação De benefícios E contras De farsas Tem Tem ali Espelhamento Espelhamento Estou faminto O café está pronto Bacon e ovos Do jeito que você gosta Obrigado Aqui tem um piano Ah tá Se importem me dizer Exatamente Aonde vamos A TV do cara Olha a TV do cara Que isso Sirva o café Sirva o café Então como eu falei A gente consegue ter Uma percepção De diversos ângulos Da coisa Como seria Os benefícios E o contra De ter Essa evolução Das máquinas Essa tecnologia toda Para o bem Ou para o mal E aí as pessoas Tirem suas próprias Conclusões E há o desemprego A perda de liberdade A parte espiritual Religiosa Quem acredita Ter o lado das pessoas Que precisam Os benefícios Eles são quase humanos Eles são bem afetuosos Pelo que parece Então é um tema Muito pertinente Que aborda Até um tema futurista Mas não tanto Muitas vezes Então manda procurar Algo para fazer Tu vê que ele me dá A liberdade Para que eu faça Alguma coisa Mais uma vez Aqueles tipos De livros Que são Tipos Tablets Encontro de vida Em Titã Então é um outro planeta A sonda de Darwin Participou Do Partiu Exatamente De 19 anos Para investigar O hidrato de metano Cara Pô Até o Tudo cara Do jogo É muito inteligente Cara É um jogo Muito Incrível Televisão Desligada A humanidade É deprimente Só tem Ganância Estupidez E violência Cinco mil Anos De civilização E é aqui Que viemos Parar Então ali O cara Teve uma reflexão Bastante profunda De fato Ele Alguma coisa Tocou nele ali Que ele ficou bolado Mas Ele deu liberdade Para fazer alguma coisa Então vou ficar rodando Por aqui Procurando o que fazer Vamos ver Tem tipo um joguinho De xadrez Joga em xadrez Sentar Encontrar Algo mais Não estou a fim De jogar xadrez Até porque Eu não sei jogar Tocar um piano O cara vai sentar E vai tocar Com certeza Tudo digital Melancólica Esperança Intimidade Ou mistério Vamos meter um mistério aqui Espaço O cara vai sentar Esse foi o Otokan, só portando tecla espaço aqui só. Otokan está bem diferente. Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho, fazer suas escolhas, decidir quem você é e quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. É complexo. Ele está falando com o robô. Ele está dando liberdade para o robô ser o que ele quiser ser, mas é muito complicado. Levaram o carro ao estúdio. Cadê o estúdio, irmão? Esse GPS não é muito bom dele não, hein? Estou meio que perdido aqui. Aqui, Bartolando. Tanto à frente, seu animal. Caraca, mano. Que isso? Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Eu queria usar um comando de voz para tirar o lençol também. Aqui eu tenho que limpar o estúdio enquanto ele está fazendo as tarefas. Deste lado aqui da parte do jogo, né? É uma parte onde o dono do androide é muito humano e admira o androide, admira o trabalho do androide e quer ele, de repente, até como um filho, né? Quer que ele seja até desta forma independente, né? Se preocupa com ele. Do outro lado, quando a gente joga com aquela menina, androide já é diferente. O cara é um cara até um pouco violento. O cara tem problemas financeiros. Um cara parece ser um pouco fracassado, né? Não cuida direito nem da... Parece que aquela ali é filha dele, né? Não sei se é filha ou é uma enteada. Mas... É um cara... Que está só para explorar o androide, enfim. Não sei se a coisa vai mudar de acordo com o roteiro do jogo. Mas essa é a visão que, aparentemente, nos apresenta como mais explícita, né? Jogo é cinematográfico. Você pode ver que a pele, né? Do... As rugas, né, cara? Muito realista, né? Mas, bem antes, o Sol já tinha um gráfico animal e era de Play 3, né? Então, imagine você em um jogo de Play 4 no PC. Então, pode dar nisso. Sem opinião. Eu vou botar que não gostei. Será que vai dar merda? Ah, vai dar. Será que eu gostei? Eu... Não sou um bom crítico. Eu... Acho que você já fez melhores. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carol... Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Como será essa interação? Vamos ver. Encontre um tema para pintar. Pintar estátua. Pintar mesa. Pintar o quadro de cal. Usar o S. Hum... Hum... É uma cópia perfeita... Da realidade Mas a arte não é sobre Replicar o mundo É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele Mostrando como você o enxerga Carl, eu acho Que não consigo isso Não está no meu programa Vamos, tente Use aquela tela Ele está Tentando fazer Confie em mim, feche os olhos Feche os olhos Confie em mim Apertar o S Tente imaginar algo que não existe Algo que nunca viu antes Agora concentre-se Em como isso te faz sentir E deixe sua mão deslizar sobre a tela De novo aquele Aquele símbolo amarelo Desespero, Android Vou botar o desespero 2 Apertar o S Aquela testa, na testa fica amarelo Então parece que Já estou começando a entender o que significa É uma variação de repente Do que o sistema te apresenta Como o predefinido Então Quando eles têm esse Negócio amarelo aí É quando eles conseguem ter Algum momento, um lapso Ou de repente consegue pular Burlar o sistema E ir para um lado mais Humano, sentimental Quando ele estava apanhando Quando ele estava apanhando Ele ficou com o símbolo Piscando na testa Amarelo Esse círculo amarelo Quando a menina Viu a criança lá Ouviu um negócio Mas ela ficou amarelo E agora de novo Olha, caraca Oh, meu Deus Oi, pai Leo Não ouvi você chegar Ah, eu estava passando por aqui E pensei em te visitar Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem Aham, eu estou bem, estou bem Escuta, pai Eu estou precisando de grana, pai De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, que... Sabe como é que é? Eu já gastei É Está usando de novo, não está? Não Não, não Eu juro que não é isso Não minta para mim, Leo Mas não faz diferença Eu só preciso de grana Mais nada Desculpa A resposta é não O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim Eu acho que eu sei por quê Você prefere Cuidar do seu brinquedinho Do que o seu próprio filho, né? Diz aí, pai O que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho É uma porra de máquina Leo, já chega disso Já chega Você só pensa em si mesmo Tá cagando pra tudo Se não as suas pinturas Você nunca amou ninguém Você nunca me amou, pai Você nunca me amou Bom, agora uma situação de conflito E terminou, né? Mais uma sessão aqui Bom, galera Me despeço de vocês Muito obrigado pela presença Quem gostou daquela curtida Aquela comentada Compartilha se for possível Se não for inscrito, chega mais Cara, o jogo é muito legal Já deixei várias coisas pra fazer Mas assim É bem Depende das perguntas Das respostas Pra onde eu vou Pra onde eu indico as coisas Que vão acontecendo Mas é isso Muito obrigado Até a próxima E eu fui!